Olá, amigo apostador, quem fala é o Lucas da Loteria Eldelto. Hoje, dia 26 de abril, gostaria de começar esse vídeo, claro, como sempre, dando os parabéns para os ganhadores dos concursos de ontem, que a Lota Alphácio saiu para Cuiabá, no Mato Grosso, para a unidade lotérica milionária, com uma aposta de 15 números. O apostador fez uma teimosinha, ou seja, ele insistiu e persistiu em uma numeração, que é o que a gente faz aqui na Loteria Eldelto, nos nossos bolões. E ele levou para casa mais de 1.331.000 reais. Todos os dias, a Loteria Caixa vem mudando a vida das pessoas. Bem, a aposta saiu para a Lotérica Milionária, em Cuiabá. E falando em milionária, o novo lançamento da Caixa, a Loteria Mais Milionária, agora é oficial, está confirmado, já irá iniciar agora dia 2 de maio. Faltam somente 6 dias para essa campanha sensacional. E o sorteio será no dia 28 de maio. E amanhã irá sair um vídeo da Loteria Eldelto, o Rei do Balão, falando tudo o que você precisa saber sobre a Loteria Mais Milionária. Se você está com alguma dúvida, você vai tirar todas as suas dúvidas no vídeo de amanhã. E tem várias curiosidades também para você acompanhar. E hoje tem Mega Sena 36 milhões de reais. Lucas, mas hoje é terça-feira. Como é que tem Mega Sena na terça-feira? Bem, estamos na Semana Especial da Fortuna. Então a Mega Sena irá ocorrer terça, quinta e sábado. Ao longo do ano, existem várias Mega Semanas. Essas Mega Semanas existem para adequar os concursos de final 0 e 5 para a Mega Sena da Virada. Inclusive, esse concurso é de final 5. E por isso que a Mega Sena pulou de 8 milhões e meio para 36 milhões de reais. Aqui na Outerial Delta, o Rei do Balão, nós fizemos vários balões de 9 até 12 dezenas. Muitos já se esgotaram e nós abrimos novos balões ontem com 10 jogos de 8 dezenas. Então se você quer participar dessa Mega Sena, 36 milhões de reais. Está todo mundo procurando. Já entre em contato com a gente. Liga agora, 3104 5050. Ou chama no WhatsApp. Tem um QR Code aparecendo. Tem um link na descrição desse vídeo. E tem um link nos nossos comentários, onde você pode apertar e ir direto para o nosso WhatsApp fazer sua aposta. Também estamos com o Team Mania, 13 milhões de reais. Dia de sorte com 1 milhão e 200. Nós temos um balão sensacional lá. Com 5 jogos de 11 dezenas. Entre em contato agora e pede o seu balão. Aqui você pode confiar. A Outerial Delta, o Rei do Balão, já deixou 35 pessoas milionadas. Nós já pagamos mais de 118 milhões em prensa. O que essas 35 pessoas fizeram? Investiram 100 reais, somente 100 reais, em um balão da Mega Sena. 9 dezenas levaram para casa, cada uma, mais de 3 milhões. Lembrando, se você mora em Fortaleza e região metropolitana, nós entregamos o balão oficial caixa na sua casa, sem nenhuma taxa. Se você mora em interior, fora do nosso estado, tem como participar também de qualquer lugar do mundo. Como é que nós fazemos? Você vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Nós iremos mandar os balões que nós temos disponíveis. Você irá escolher o seu. Realizar o seu pagamento. Nós iremos endossar o seu bilhete com o seu nome completo CPF. Dessa maneira, garantia e segurança que você irá receber o seu prêmio. Inclusive, das 35 pessoas que ficaram milionárias, 7 não eram aqui de Fortaleza. eram de outros estados ou do nosso interior do Ceará e vieram buscar o seu bilhete para pegar os seus milhões. Não está esperando o quê? São 36 milhões de reais hoje. Então, faça já a sua aposta. Vem para o Rei do Bolão. A sua sorte vai mudar.